As 10 horas e 30 minutos vou proceder a chamada nominal das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Com a presença apenas da vereadora Marilda Portela, deixo de abrir a primeira reunião da Comissão Especial para apreciar o veto parcial ao PL 327-2022 no dia 26 de julho de 2022 no plenário Camilcaram. Muito obrigada, senhoras e senhores. Um bom dia a todos. E aí E aí E aí